Música Boa noite meus irmãos, minhas irmãs estou falando diretamente da cidade espiritual de nosso lar por meio da transcomunicação instrumental para narrar para vocês um drama ocorrido na Terra que poderia ser a história de qualquer um de nós mas com uma pitada de ficção científica trata-se da terceira temporada da Máquina do Pensamento que tem como título Viagem Além da Vida e hoje vou contar para vocês o capítulo 1 que se chama Marcas do Passado Música Aquela parecia ser uma noite como qualquer outra o céu estava estrelado mas o brilho da lua ofuscava o brilho das estrelas era a lua cheia seu brilho estava diferente muitos chamavam aquela segunda lua cheia do mês de lua azul a lua cheia que sempre inspirou os poetas os músicos e os artistas em geral parecia que também criava uma psicosfera propícia para que os pensamentos de toda espécie ganhassem forma no mundo das ideias uma mulher que apresentava um semblante carregado e os cabelos desgrenhados caminhava sem direção carregando um cesto em suas mãos sua cabeça fervilhava de pensamentos de baixo teor vibratório no cesto havia um bebê e ela precisava se livrar daquilo que ela considerava um fardo ela via utilidade naquele bebê quando acreditava que ele poderia servir para recuperar o homem que ela dizia que amava mas as coisas não aconteceram como ela imaginava e ainda repercutia na sua cabeça a última conversa que tivera com ele no banco da praça volte para mim eu vou precisar de você agora mais do que nunca pois estou grávida disse a mulher deixando escapar um leve sorriso a notícia abalou profundamente o homem mas ele procurou não demonstrar o inconformismo que estava sentindo ao invés disso demonstrou dignidade não vou me eximir da minha responsabilidade darei todo o suporte financeiro que o bebê necessitar e estarei sempre presente na vida dele dentro do possível mas não existe mais a possibilidade de reatarmos o relacionamento não depois do que você fez por causa do seu ciúme doentio o sorriso no rosto da mulher se desfez mas ela insistiu volte para mim eu prometo que será diferente sinto muito mas é impossível e o homem acrescentou eu conheci outra mulher e é ela que o ama depois das últimas palavras daquele que seria o pai do seu filho a mulher foi tomada pelo ódio e o ameaçou então ouça o que vou dizer se você não pode ser meu você não será de mais ninguém a mulher se levantou do banco olhou nos olhos do homem e completou você não vai se livrar de mim e ela se afastou de forma apressada ao longo de todo o tempo em que esteve grávida ela fez inúmeras investidas para tentar se reaproximar do homem telefonando rondando sua residência e enviando cartas sempre carregadas de ameaças a última carta escrita há um mês teve a seguinte resposta desista eu me casei agora que o bebê havia nascido e ela finalmente havia saído do hospital tinha apenas um único pensamento em sua cabeça ele não pode ser feliz com aquela mulher ela sabia o que fazer mas primeiramente tinha que se livrar do bebê ela já havia caminhado bastante carregando aquele cesto e seus braços já estavam cansados então ela passou na frente de uma casa e viu um senhor pela janela sentado em um sofá ela ficou observando aquele homem por alguns instantes e resolveu se aproximar da casa mas antes escreveu um bilhete e o colocou no cesto depois de deixar o cesto na porta de entrada da casa ela tocou a campainha e correu para longe da casa rapidamente ela pegou um táxi e informou o endereço de destino quando chegou ao destino a mulher pagou o táxi com uma nota grande e o taxista disse desculpe senhor mas não tenho troco fique com o troco disse a mulher respidamente ela saiu do táxi e olhou para a casa na sua frente ela estava com as luzes acesas no quintal ela viu uma mulher que estava estendendo roupas em um varal ela se aproximou da cerca e observou quando a mulher entrou por uma porta e saiu logo em seguida com um saco de lixo na mão se dirigindo para o portão de entrada depois que a mulher abriu o portão e deixou o lixo no local apropriado ela ouviu passos atrás de si mas não teve tempo de se virar ela sentiu uma forte dor na altura do pescoço e não conseguiu mais se manter de pé ela colocou a mão no pescoço e a última coisa que viu antes de apagar é que sua mão estava cheia de sangue a outra mulher olhou para o corpo inerte na sua frente colocou o bilhete ao lado da ferida do pescoço e disse ele não será de mais ninguém em seguida a mulher correu para bem longe da casa seu vestido branco estava manchado de sangue ela correu durante dez minutos até alcançar uma ponte no ponto mais alto da ponte ela olhou para baixo e viu um mar de rochas a última coisa que ela ouviu foi uma voz masculina que gritou tentando impedir tentando impedir que ela fizesse o que estava pensando fazer mas a voz apesar de familiar não era a dele depois disso as sombras a envolveram completamente mergulhando-a num abismo sem fim a poucos quilômetros da ponte um senhor que estava sentado no sofá escutando rádio levantou-se depois de ouvir a campainha tocar ele caminhou lentamente até a entrada da casa e abriu a porta mas não viu ninguém quando se preparava para fechar a porta ouviu um choro de bebê ele olhou para baixo e viu um cesto aos seus pés meu Deus alguém deixou um bebê na minha porta venha para dentro aqui é mais aquecido ele pegou o cesto e o colocou em cima da cama depois de refletir bastante sobre o que fazer ele pegou o telefone e ligou para uma amiga enfermeira boa noite Amélia vou precisar de sua ajuda com um hóspede que recebi hoje na minha casa a enfermeira confirmou que iria ajudá-lo e o senhor agradeceu então o senhor pegou o bebê no colo e reparou que havia um pequeno pedaço de papel no cesto depois de ler o que estava escrito o senhor sorriu para o bebê e disse agora você tem um novo lar amiguinho e você vai se chamar Tito e a amiguinho e você